Um dos maiores símbolos da arte de São Paulo e do Brasil vai mudar. Calma, 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 calma. Na realidade, o Museu de Arte de São Paulo vai ganhar um novo prédio de 14 andares, o que vai aumentar a área de exposição e de possibilidades do museu em 66%. Esse que é um dos cartões postais aqui da capital paulista vai passar pela maior obra de expansão da sua história. Se liga nessas imagens. E o impacto disso para o acervo do MASP, tendo em vista que atualmente apenas 1% das obras adquiridas pela instituição conseguem ficar expostas ao público, é gigante. Com a expansão, o tradicional prédio com o vão livre passa a abrigar esses itens, especialmente no subsolo. E olha que a coleção do MASP não para de crescer. O acervo conta com 11 mil obras, entre pinturas, esculturas, objetos, fotografias e muitos outros. Como não poderia deixar de ser, as novas instalações do museu refletem o que há de mais moderno e tecnológico no universo museológico. Quando tudo estiver pronto, o anexo será batizado de Pietro Maria Bardi, em nome do primeiro diretor artístico do museu, enquanto o prédio principal se chamará Lina Bobardi, em homenagem à arquiteta que o projetou. Os dois, vale dizer, eram um casal, e ajudaram o jornalista e empresário Assis Chateaubriand a fundar o Museu de Arte de São Paulo em 1947. As expectativas é que as obras estejam concluídas e esse novo gigante na Paulista esteja pronto em 2024.